Estamos chegando agora no aeroporto aqui de Manaus, pra quem não conhece, olha o que fizeram aqui, olha a merda que fizeram aqui. Em vez da gente ir direto lá pro check-in, colocaram um monte de cadeira, justamente só pra gente passar nas lojas e dar a volta lá pra chegar no check-in. Ridículo isso. Enquanto em todos os aeroportos do mundo que eu fui, a gente vai direto, entra no aeroporto e já tá no check-in. Só aqui que fizeram essa besteira, uma das infraestruturas mais mal feitas aqui durante a Copa e que tá refletindo agora, pós-Copa. Mas, fazer o que né? Encontrei aqui na sala de embarque o meu professor aqui de tênis de mesa das antigas, o Mario. Beleza, ele vai jogar o brasileiro de tênis de mesa lá, em Fortaleza, vai pegar a conexão lá pra Belém comigo. Então mandem boas vibrações pra ele aí. Amassa aí, vai Belém. Beleza, 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 beleza. Depois de 40 minutos de atraso, eu acho que agora vai decolar. Puxa uma das máscaras para liberar o fluxo. Coloque a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. Respire normalmente. Auxilie no teto e no piso e indicarão o caminho para oito saídas de emergência. Duas portas na parte dianteira. Quatro saídas sobre a asa. Duas portas na parte dianteira. Se a tinta é mais próxima, ela poderá estar localizada atrás do seu assento. O cinto deve estar a viver lá no centro e no sinal estiver aceso ou enquanto permanecer sentado. Para viver lá... É isso aí, galera. Estamos aqui rumo a Belém. E não filmei muito lá numa sala de bar, no aeroporto, porque... Caramba, nunca vi um voo tão lotado assim. E tenho meio que até uma vergonha, né? De ficar falando assim no meio de todo mundo. Inclusive a mulher que está citada do meu lado até se estranhou assim. Mas depois eu expliquei para ela que eu faço vídeo para o YouTube e ficou tudo bem. Mas é meio estranho mesmo. Outra coisa que eu queria falar para vocês que... Cara, o atendimento da Gol está muito péssimo, gente. Eu esperei mais de 40 minutos lá na parte do check-in. E na sala do embarque demorou mais de 40 minutos para a aeronave chegar. Então a gente já está atrasado mais ou menos 40 minutos a uma hora de voo. Péssimo. Espero que o avião não caia, né? Falando mal da Gol, mas... Até agora está tudo bem. Então até Belém. Beleza? Falou? Será que só eu tenho medo dessa descarga? Comenta aí, pessoal. Quem também tem medo dessa descarga aí? Na verdade, faz muito barulho, gente. Olha isso. Falou. Falou. Chegamos em Belém. Estou seguindo o fluxo aqui. E eu acho que eu não falei para vocês, mas vou ficar mais ou menos 10 dias aqui. E depois eu vou lá para Curitiba com a minha irmã, que lá está morando para lá agora. Então vamos nessa. Vou pegar a bagagem para casa. Falou. E aí E aí E aí E aí ...presas, isopores e caixas, para evitar trocas em... Fecha aí! Por que eu? Vai! Não é tu que sabe, Youtube? É, mas tu que é o Júnior Capacinho! Ó, olha aí! Pessoal, para fechar o vídeo... Dei aquela dormida essencial, depois do voo... Estou aqui com a Valencinha, minha prima... Dá um oi, pessoal! Tá com vergonha! Vou terminar de editar o vídeo aqui... Se curtiu, dá aquele like aí para mim... Compartilha o canal, compartilha o vídeo para todo mundo aí... E lembre-se... Inscreva-se! Beleza? Me sigam nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui também... E até a próxima! Falou! Tchau! Não, tchau! Tchau! Hum, será que pegou? Não!